É isso aí, Moussata! Vamos fazer um solo de viola aqui Meio mexido aí Eu inventei um negócio meio de última hora aqui Espero que todo mundo goste Todos os amantes da viola caipira aí Vamos fazer um bem bolado de viola aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.